Alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje a gente convida uma pessoa que tem um trabalho muito legal para contar um pouquinho sobre o que ela estuda para a gente. Mônica, você se apresenta para a galera? Oi, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Mônica. Eu estudo neutrinos desde o meu doutorado, então eu sou física. E a gente vai conversar hoje um pouquinho com vocês sobre essas partículas lindas do nosso universo. Bora para a pauta, então? Bora! Aproximadamente 13,8 bilhões de anos, surgia a matéria, a energia, o átomo e o tempo. Era o começo da química e da física, as ciências que buscam compreender e descrever os fenômenos do universo. Com elas, estamos aos poucos construindo um grande livro de regras para entender cada vez mais sobre o universo onde vivemos. De onde ele veio? Para onde ele vai? As respostas para essas perguntas nem sempre são simples. Na verdade, muitas vezes, precisamos descrever até o que não pode ser visto. O essencial invisível. As partículas elementares que, a princípio, habitam somente nossas hipóteses mais ousadas. Vamos, então, tentar entender um pouco mais sobre o que está ao nosso redor e completamente fora do alcance dos nossos limitados sentidos. Vamos falar um pouco sobre uma partícula que pode nos dizer muito sobre o universo e, consequentemente, um pouco mais sobre nós. Vamos conhecer o neutrino, a partícula fantasma. Mônica, então vamos lá. Quem são esses neutrinos? O que são? Como é que a gente descobriu que existe uma partícula que é carinhosamente apelidada de partícula fantasma? O neutrino é uma doideira, né? Mas o neutrino é uma partícula fundamental, uma partícula elementar. Até hoje, a gente não consegue ver nenhum componente dentro do neutrino. Então, para a gente, o neutrino é indivisível. E ele, como o próprio nome sugere, ele é uma partícula neutra, então não tem carga positiva nem negativa, a carga é zero. Ele é uma partícula que a gente hoje sabe que tem uma massa, que é muito, 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 muito pequena, mas que tem massa. E, por conta dessa massa dos neutrinos, eles são capazes de fazer umas coisas muito doideiras, muito doideiras, muito doideiras, que é trocar de tipo, né? Então, os neutrinos, eles têm três sabores que a gente chama. Na física, a gente é bem criativo com os nomes, né? Então, a gente fala que são sabores de partículas. Então, existem três sabores de neutrinos conhecidos, que são um neutrino associado ao elétron, né? O elétron, a gente já conhece um elétron, só que o elétron tem um primo que é mais pesado, que é chamado muon. Então, o muon tem as mesmas características que os elétrons, eles também têm carga negativa, têm outras características que são iguais, só que eles têm uma massa 300 vezes maior. Eles são 300 vezes mais pesados que um elétron. E eles também têm um neutrino associado a eles, que é o neutrino muônico. Só que o elétron e o muon também têm um outro primo, chamado tau, que também tem, de novo, tem as mesmas características, mas também tem a massa muito maior. E ele também tem um neutrino associado a ele, que é o neutrino tauônico. Então, a gente tem esses três tipos de neutrinos, muônico, eletrônico e tauônico. E, pelo fato de eles terem massa, a gente descobriu que eles podem oscilar, que eles podem trocar de tipo à medida que eles viajam. A maneira de comparar, que é interessante, é assim, imagina que você vai ao mercado, você está enlouquecido por um sorvete, sei lá, de chocolate. Você vai lá, compra um potão de sorvete de chocolate. Você fala, ai, que delícia, né? Aí você vai para casa, né? Você anda para casa, você se desloca para casa. E aí você chega em casa, você abre o pote, ou ele virou um feijão, que aí é uma tristeza enorme. Ou ele virou, sei lá, sorvete de baunilha. Mônica, deixa eu fazer uma pergunta então, né? Na escola, a gente já aprende que as menores partículas que a gente descobre estão dentro do átomo, que são os elétrons, nêutrons e prótons, né? Isso. O neutrino, ele é menor do que o próton, nêutron e elétron, ele é menor. Opa, opa. Então, a gente não fala muito de tamanho, né? Dessas partículas. Essas partículas, para a gente, elas são pontuais. Mas a gente fala de massa delas, né? E a massa do neutrino é muito menor do que a massa do elétron, muito, mas tipo, muito, muito, muito menor que a massa do próton, e muito, muito, muito menor que a massa do nêutron. E o próton e o nêutron, eles têm constituintes, né? A gente aprende na escola que o átomo é a menor coisa. Aí, a gente consegue ir quebrando até chegar nas menores partes do átomo, né? Então, o elétron é uma das menores partes. O elétron não tem subdivisões. Então, ele está lindo, maravilhoso lá. Mas o próton e o nêutron, eles têm partículas dentro deles. Eles são constituídos pelos quarks. Então, os quarks, até onde a gente sabe, são indivisíveis. Pode ser que daqui, sei lá, a galera faça mais experimento e... Descubra o novo sabor de quark. Exatamente. Então, o que a gente sabe hoje de partículas elementares do universo é todo um conjunto de quarks. Então, existem seis tipos diferentes de quarks. A gente só usa dois no nosso dia a dia. A combinação de dois tipos de quarks formam os prótons e os nêutrons, que é o que aparece no nosso dia a dia, que é o que forma a matéria ordinária. E o elétron, né? Só que, além dessas partículas, existem... São seis quarks no total. São... O elétron tem mais dois primos também. E tem os três tipos de neutrino. Então, essas doze partículas aí, elas são as partículas elementares. Então, é isso que a gente sabe dos tijolinhos do universo. E a combinação diferente delas forma as diferentes partículas. Ah, tá. Mas aí, os neutrinos, nessa configuração que você falou, onde que eles estão? E também queria me perguntar, onde na nossa vida eles estão? Bom, na nossa vida, ele tá atravessando o seu olho, tá atravessando a sua orelha, tá atravessando a sua boca, tá te bombardeando agora, em cada segundo. Pra gente ter uma ideia do quanto de neutrinos aparecem, né, estão ao nosso redor, a gente pode olhar pra ponta do nosso dedo. A ponta do nosso dedo tem bilhões, bilhões. Lembra do número bilhão? É um com uma cacetada de zero na frente. Então, bilhões de neutrinos passando por segundo na ponta do nosso dedo. Os neutrinos, eles não vivem dentro dos átomos, então, não é que nem, né, o elétron. Eles não estão dentro dos átomos. Eles não existem dentro de uma estrutura. Os neutrinos são livres, leves e soltos. E vai embora. E aí, o que me leva pra uma segunda pergunta. Beleza, tem bilhões de neutrinos passando por segundo só na ponta do meu dedo. Eles estão atravessando toda a matéria. Mas, assim, de onde que eles vêm? Acho que essa é a primeira pergunta. E depois, a próxima pergunta talvez seja um pouco mais difícil, como que a gente sabe que eles estão passando, né? O neutrino, ele tem um problema muito grande, que é... ele quase não interage com nada, né? Interação na física é você trocar uma partícula de força. E o neutrino, ele não troca essa partícula de força com frequência. É bem raro ele trocar, né? Os neutrinos que a gente conversa, que a gente... os que estão mais ao nosso redor, eles quase não interagem com a gente. Existem fontes naturais de neutrinos e existem fontes artificiais de neutrinos. Sim. Das nossas fontes naturais de neutrinos, a nossa maior fonte, a mais linda fonte de neutrinos natural deste universo é o nosso sol. Então, tem uma cacetada de neutrinos vindo do sol por conta das reações de fusão nuclear, né? Então, o sol, para sobreviver, ele tem que ir lá fundir hidrogênio com hidrogênio para virar hélio e etc. E nessa reação libera luz e calor, né? Para fazer a gente feliz aqui na Terra. E também libera neutrino, muito neutrino. Obviamente, não só o sol, né? Mas todas as estrelas, né? Elas liberam muitos neutrinos, mas o sol é a fonte mais linda delas. E... Então, na sua maioria eles vêm do sol. Mas, eles têm outros tantos de neutrinos que vêm de outras estrelas aqui, de estrelas que estão morrendo. Elas emitem, assim, uma paulada de neutrinos. Uma paulada. Super nova, sim. Isso. Explosões super novas liberam uma... Zilhões de neutrinos. Você falou do sol, que ele é uma das principais fontes, mas você diz isso para a gente, né? É, É, para a gente, é. Ah, tá. Entendi. Porque, por exemplo, um buraco negro pode formar neutrino e jogar neutrino para fora também. Então, ele não vai formar, né? Vai ser, tipo, ao redor do buraco negro que pode acontecer alguma coisa de mandar neutrino. Mas, tipo, para a gente aqui na Terra, a maior parte vem do sol, né? Porque está mais perto da gente. E as estrelas mandam mais o tipo eletrônico. Os sabores. Isso. Os sabores. Eu vi num episódio de Cosmos que parece que os neutrinos, quando ocorre essa supernova, né? Os neutrinos, eles chegam aqui antes que os fótons. Exatamente. Então, eles são mais rápidos do que a luz? Não, não. Na verdade, deu uma bosta há pouco tempo, não. Tem uns 10 anos já. Deu uma bosta loucona que uma galera falou que tinha encontrado neutrinos mais rápidos do que a luz. Uma galera viu um experimento na Itália. Nossa, mas a galera ficou enlouquecida, assim, deu um amor bafafá na comunidade científica, né? Na verdade, era um cabo que estava solto no experimento. Sério? Sério, sério sim. Você liga para o serviço de atendimento e fala, moço, meu neutrino está mais rápido que a velocidade. Já verificou se o cabo está tomado? É basicamente isso. Hoje em dia, é basicamente isso que a gente faz. Mas não, foi o maior bafafá. O problema é que eles não esperaram para ver se os dados faziam sentido, não esperaram para ver se está tudo certo antes de publicar. Saíram publicando. E aí foi que deu a bosta. Entendi. Mas nesse caso da supernova, é porque o neutrino explodiu antes que os fótons. Eles foram liberados antes? Não, eles foram liberados ao mesmo tempo, mas o neutrino, como ele quase não interage com a matéria, ele vem direto. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, aqui no Sol, que está aqui do nosso lado, neutrinos e fótons também são produzidos. Só que um fóton que é produzido lá no interior do Sol, ele pode levar até milhares e milhões de anos para escapar de dentro do Sol, porque ele vai interagindo no meio do caminho, ele vai batendo. Então, ele foi produzido e um zigue-zague gigante até ele conseguir pular para fora e chegar até a gente. Do Sol até aqui dá oito minutos, mas ele, né, zigue-zagueando dentro do Sol pode levar muito mais tempo. Então, esse é o problema. Mas o neutrino, como ele passa direto, ele quase não interage, aí ele vem diretão, assim, é puf. Ou seja, é o meio que vai determinar, né, não é a velocidade no fim das contas. É, ele, na verdade, ele é mais lento que a luz, né, porque ele tem massa, a luz não tem massa, né, então o fóton é uma partícula que não tem massa e ele consegue atingir a maior velocidade possível, né, o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da luz no vácuo. Mas o neutrino, como ele tem massa, é pequena, mas ele ainda tem, ele viaja a uma velocidade menor do que essa, é muito próxima, né, 99,999999%, não sei quantos novos aí, é muito próxima, mas ainda é menor do que a velocidade da luz. Só que não vai parando que nem a luz. Só que ele não vai parando pra tomar cerveja com um, não vai contar, não vai contar novidade pro outro, né, não vai interagir com ninguém, ele vai... É prático. É prático. Aí a gente não enxerga ele que nem a luz, a gente não detecta ele. Mas como então foi a descoberta dos neutrinos, já que a gente não consegue enxergar eles, como que, qual a história, assim? Toda a história dos neutrinos começou lá em, no começo de 1900, 1900 e pouco. Tinha uma galera estudando decaimentos, né, estudando física de reatores nucleares, né, e tem um decaimento chamado decaimento beta, então a gente sabe que nesse decaimento a gente espera, a gente esperava, né, lá no passado, a gente esperava encontrar duas partículas finais. Na verdade, o decaimento beta, o que que ele é? Ele é um átomo de um tipo, esse átomo, ele vai decair num átomo de outro tipo, vai emitir um elétron, então, tipo, começou com um átomo de um tipo, terminou com um átomo de outro tipo, mais um elétron. Era isso que a gente imaginava lá no começo. Então, era um decaimento em dois corpos. Se a gente olhar um pouquinho mais pra dentro, é, na verdade, um nêutron que virou um próton, né, então, por isso que o átomo trocou de tipo, então, é um nêutron que virou um próton e emitiu também um neutrino ali. E aí, então, tipo, a gente tem um decaimento ali em dois corpos e isso, a gente deveria enxergar o elétron que foi emitido aí sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma energia, sempre do mesmo tipo. Só que, medindo a energia desses elétrons, a gente viu que eles estavam, que os elétrons estavam tendo uma energia muito variada. Eles estavam tendo todo um espectro de energia ali possíveis que não fazia sentido com o decaimento de dois corpos. Todo esse estudo, né, chegou aí por conta de conservação de energia e vários, né, conservação de quantidade de movimento. Então, várias conservações faziam com que a gente conseguisse prever a energia do elétron no decaimento de dois corpos. E não estava batendo. A gente falou, que cacete, não está dando certo. É como se tivesse um terceiro corpo aí que a gente não está vendo e que está roubando a energia. Porque a soma da energia, tanto desse elétron que foi liberado, quanto do outro átomo, se somar, não dá igual ao que tinha antes. É, basicamente, estava faltando. Tinha alguma coisa ali que parecia que estava roubando a energia e saindo correndo. E sem deixar nenhum sinal. E aí não pode, né? E aí não pode, está louco, vai mexendo na minha energia. Senão acabou a nossa, exatamente, nossa premissa básica de tudo. Exatamente. Então, naquela época, tinha cientistas já enlouquecidos falando, não, vou abandonar a conservação de energia. Não, porque não sei o que. Imagina a loucura. Na época, aquilo tudo era muito entendido para eles, mas aí, essa energia faltando. Que cacete, para onde está essa energia? Para onde está indo? Aí vem um louco, naquela época, o Pauli, e falou, vamos tocar fogo aqui, vamos ver o que dá. Ele resolveu propor a existência de uma partícula fantasma, por isso, a gente chama o neutrinos de partícula fantasma. Então, ele resolveu propor a existência dessa partícula que ninguém conseguia ver, ninguém conseguia pegar, ninguém conseguia detectar, mas ela estava ali. Então, isso é muito louco, né? Que ousadia, né? Imagina a ousadia desse ser humano. Eu fico pensando, porque, hoje em dia, se falam isso para a gente, eu já vou ficar meio assim, beleza, eu vou engolir com dificuldade, mas eu vou engolir. Mas imagina naquela época, né? Não, existe uma partícula, mas ninguém pode ver, ninguém pode pegar, ninguém pode cheirar, ninguém pode fazer nada, né? É o dragão na minha garagem, né? É, é o dragão invisível, exatamente. É o dragão invisível. Então, tipo, foi uma ousadia gigante, mas é aquilo, né? Fazia sentido físico. Então, ele falou, olha, se essa partícula existir, a gente não precisa abandonar a conservação de energia, a gente não precisa abandonar nada, tá tudo certo, né? Mas essa partícula precisa existir. E isso foi lá no começo de 1900 e bolinha, né? E ele tava propondo a existência de uma partícula que não ia conseguir ser detectada tão cedo. Então, era assim, olha, vocês acreditam em mim e daqui a alguns anos, vários anos, talvez a gente consiga descobrir a existência dela. E foi basicamente isso e ele tava certo, né? Então, ele propôs a existência do neutrino, o Enrico Fermi, que é um outro italiano lá, deu o nome de neutrino exatamente, uns 20 e tantos anos depois, 30 anos depois, que o neutrino foi descoberto pela primeira vez. Posso fazer um paralelo com a biologia? Pode, deve. Inclusive, tem isso no cosmos também, que o Darwin, nas ilhas de Madagascar, se eu não me engano, ele observou uma flor que tinha, que a fonte de pólen dela era muito longe, era assim, era como se fosse um copo muito fundo. Então, ele pensou, ele falou assim, meu, como que essa planta sobrevive, sendo que, quem que poliniza essa planta? E ele não encontrou o polinizador, não encontrou de maneira nenhuma, mas ele propôs que existe algum inseto que tem algum tipo de aparato tão grande a ponto de chegar no fundo daquela flor. Então, tipo um canudão, assim. Ele propôs, mas ele não achou esse tipo de inseto, mas ele falou, tem, que tem, tem, mas eu não vou achar isso. Anos depois, descobriram uma mariposa, que ela só aparece à noite, e ela tem um aparato mandibular gigantesco, e encontraram depois. Gente, que lindo, que fofo. É legal. É igualzinho a história do neutrino. É, então, e eu fiquei pensando também, tem essa história que é uma história feliz, né, da biologia parecida com a do neutrino, mas tem também, eu fiquei pensando, a da força vital, quando os caras queriam explicar a biogênese. Sei lá, as formas de vida podem surgir da interação da matéria bruta com algo, com algo que está no ambiente, que é a força vital. Eu tentava explicar isso, mas estava errado. E, tipo, são o mesmo tipo de formulações, assim, só que o legal do método científico é exatamente isso, né, que a gente vai caçando novos dados, ele permite uma autocorreção, e eu falo assim, não, isso daqui estava errado, ah, isso daqui deu certo. Isso. Mas o neutrino. Mas é, o legal da ciência é que ela caminha sempre assim, né, a gente vê um problema, né, no caso, a flor que tinha que ser polinizada de alguma maneira, né, no caso, aí, nos neutrinos, a energia que estava sumindo, né, então, tipo, tem um problema, a gente propõe soluções, deve existir um animal que consiga polinizar essa flor, deve existir uma partícula que esteja carregando essa energia perdida aqui, e aí a gente continua fazendo pesquisa, a gente continua fazendo estudo, para ver se o Paranauê está certo ou não, né, então descobriram o raio do neutrino. Mas e aí, como é que a gente detecta ele? Já que ele é invisível, atravessa tudo, é o antissocial que não quer interagir com ninguém, como que a gente fez para falar assim, ah, não, ele está aqui sim, a gente não está vendo, mas ele está aqui. Ele é antissocial, mas ele ainda é um pouquinho social, lá no fundo. Então, dessa cacetada de neutrinos que atravessam, né, estão atravessando a gente, etc., algum deles, em algum momento, vai sentar para tomar uma cerveja com o átomo do seu corpo, ou do seu experimento. E aí, é esse fulano que a gente vai tentar extrair informações. A comparação que eu faço é mais ou menos assim, imagina que você tem uma rede de vôlei, põe a rede na horizontal, rede de vôlei, né, tem aquele, vários quadradões, assim, né, basicamente, sem nada, né, mas tem alguns fios ali, né, que fazem a rede. Aí, você pega um monte de areia, aí você joga em cima dessa rede, o que vai acontecer com a areia? A maior parte dos grãos de areia vai passar como se não tivesse nada ali, né, vai passar pelos buracos, não viu, não vi rede, que rede, né, passou direto. Mas alguns grãozinhos de areia vão cair sentados no material da rede, né, nos fiozinhos da rede. São poucos, mas são alguns. Então, é a mesma coisa com o neutrino. A gente vai pegar uma cacetada de neutrino, vai jogar em um experimento, a maior parte deles vai passar assim, nossa, experimento, que experimento, nem vi. Mas alguns deles vão ali se chocar com os átomos do detector. E aí esses a gente consegue estudar. E aí sabendo, né, quantos neutrinos foram produzidos, quantos neutrinos chegaram no detector, a gente consegue inferir várias coisas, né. A gente consegue estudar os neutrinos, na verdade, a gente consegue estudar esses poucos neutrinos, né, os que a gente tem sorte de conseguir coletar, e a gente estuda eles indiretamente. A gente não vê nada do neutrino. O neutrino passando pelo detector é nada. Só que, se ele interage, se ele se choca com algum material, com algum átomo do experimento, outras partículas vão ser formadas ali. Outras partículas vão aparecer. E aí essas outras partículas, elas sim, elas vão deixar um sinal bonito no nosso experimento. E esse sinal a gente consegue captar, e aí a gente faz as contas, e consegue ter informação sobre o neutrino original. Isso é demais. Isso é demais. É linda, muito linda. É muito legal. Eu fico empolgado com essas coisas. Quando eu estava vendo, estudando para a pauta, eu não aguento, eu preciso falar para alguém, né? A menina que mora comigo foi minha plateia, porque estava só eu e ela aqui. Eu falei, agora você vai ouvir um pouquinho sobre o neutrinos. E aí eu comecei a falar para ela, e ela gostou também, ela falou assim, mas como que descobrem isso? É mentira, não é possível. Acho que eles contam isso. Vai ser legal, né? É demais. Mas parece que é muito interessante, né, pensar assim nessa história, né, como que a galera chegou na conclusão de que precisava de uma outra partícula ali e aí inventaram, né? Colocaram o neutrino ali. É muito interessante. Exatamente. Exatamente. Eu acho bonito também, que inclusive você mostra no seu vídeo um detector lá no Japão. Ah, é o Kamiokande. Como é o nome? Kamiokande. Kamiokande. Cara, é tipo, é uma coisa, é um laboratório no subsolo, e é uma câmera gigante com vários globos, assim, e muita água. Isso, isso, isso. A galera joga água destilada, né, e faz um laguinho de água. É um lagão, né? E a ideia é, sei lá, simplificadamente, assim, é que o neutrino, ele atravesse a água, e a partir disso vai ter os detectores. Ele vai interagir. Toda a ideia de detectores de neutrino, a gente pode ter detectores de neutrino de água, né, que nem é esse aí no Japão. Quem estiver escutando agora, busca por Kamiokande, que as imagens são muito bonitas. A ideia é, como os neutrinos interagem pouco, a gente quer aumentar a chance de ter interação, né? Ou a gente joga mais neutrinos, ou a gente produz mais neutrinos, ou a gente faz detectores muito grandes, né? Como o Kamiokande, ele estuda neutrinos, acho que de reatores, que eles vão usar lá, neutrinos de reatores, nem sempre a gente consegue aumentar a produção de neutrinos. Então, a gente aumenta o detector em si. Então, a gente faz detectores gigantes, mas, tipo, gigante, gente, que eu falo, é muito grande. É muito, mas muito grande. Eu não consigo nem comparar com alguma coisa. Ah, é gigante. É porque são prédios, são tamanhos de prédios, se vocês terem uma ideia. Cheios de água, a água tem que ser outra pura. E o que acontece? O neutrino, a gente, né, a maior parte dos neutrinos vão passar ali como se não tivesse nada. Mas alguns deles vão bater. E aí, nessa interação, outras partículas vão deixar sinal dentro do detector, e aí a gente consegue reconstruir a informação dos neutrinos, né? E, nesse tipo de experimento, o que a gente vai coletar das partículas que saem da interação de neutrinos é uma luz, uma luz bem bonita, chamada luz Cherenkorv, que é uma luz, é um tipo de luz especial. Para coletar essa luz, a gente precisa de detectores de luz. Então, esses globos que você falou, Lucas, ao redor do experimento, eles são detectores de luz. É lindo. Então, fica tudo assim forrado de detectores de luz. É bem, bem, bem bonito. Isso eu fiquei em dúvida. Quando ele detecta a luz, ele brilha? Algo do gênero, assim? Quando ele detecta a luz, vai acontecer o fenômeno pelo qual o Einstein ganhou o prêmio Nobel, chamado efeito fotoelétrico. Então, a luz vai vir no detector, ela vai... O fóton de luz vai ser absorvido pelo detector e ele vai emitir elétrons, vai emitir corrente elétrica. Então, ele não chega a brilhar, né? Ele vai absorver o fóton e aí vai criar uma corrente elétrica. E aí, essa corrente elétrica vai ser compatível com o fóton, com a energia do fóton, com a quantidade de fóton, essas coisas. Entendi. Então, vocês detectam o... Quem que o neutrino trombou? Ele tromba numa... Na água. E vocês não detectam o neutrino, mas quem interagiu com ele? Não. A gente detecta o neutrino porque quando ele interage com a água, tipo, ele vai se chocar com a água. Só que outras partículas vão ser emitidas nesse choque. Então, entrou o neutrino, bateu com a água, a gente não viu nada até agora, o detector está lá na Santa Paz, e aí, do nada, várias partículas saem de um único ponto, que foi o ponto onde o neutrino se chocou com a água, por exemplo, né? E aí, essas outras partículas, quando elas atravessam o meio, elas vão criar a luz, chamada luz Cherenkov, nesse caso. A luz Cherenkov, ela é basicamente o seguinte, a gente sabe que existe a velocidade, a maior velocidade da luz possível, né? No universo, que é a chamada velocidade da luz. Só que ela é a velocidade da luz no vácuo. Então, a luz anda com a velocidade da luz quando ela está no vácuo, 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. Mas, qualquer outro meio pelo qual a luz se propaga, ela vai andar mais lenta. Então, né? A luz estava lá no vácuo, 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. Se ela anda na água, ela vai andar mais devagar. Só que, se tiver alguma partícula com muita energia e que ande mais rápido que a luz dentro da água, é possível. Lembra, a nossa velocidade limite, né? A placa de limite de velocidade do nosso universo é 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. Nada consegue mais rápido que isso. Mas, dentro da água, a luz está, sei lá, vamos chutar um número aí aleatoríssimo. 2 vezes 10 oitavas, não sei. Só que faz de conta que tem uma partícula que andou ali a 2.5 vezes 10 a oitava. Ela está mais rápida que a luz naquele meio, ainda assim, respeitando o limite de velocidade do nosso universo. Só que, quando essa partícula, né, consegue ganhar da luz dentro da água, vai emitir, vai criar, vai ser emitida essa luz chamada luz Cherenkov, porque ela andou mais rápido que a luz naquele meio. E essa luz Cherenkov, a gente capta, né, e aí faz esses outros estudos aí. E existem outros tipos de detectores de neutrinos, né? Tem o detector de água e tem outros detectores com outras tecnologias, né? Então, cada um vai explorar uma maneira que acha mais interessante para coletar os sinais emitidos pelas partículas formadas depois da interação, né? Então, a água capta a informação dessa maneira com a luz Cherenkov. Detectores de, por exemplo, argônio líquido, que são do tipo que eu trabalho, a gente vai captar elétrons que vão aparecer e também luz, mas não a luz Cherenkov, uma outra luz, luz de cintilação. Então, cada, a gente consegue fazer tecnologias diferentes para estudar a mesma partícula, né? Então, a gente consegue olhar para a mesma partícula de diversos ângulos e continuar nossos estudos para conseguir entender toda essa loucura aí. Que demais! Beleza! Então, a gente tem uma partícula que atravessa tudo, que é uma partícula elementar, que é o neutrino, que foi descoberta a partir da hipótese do Pauling. A gente consegue detectar por meio desses detectores que a Mônica descreveu. E a Mônica falou um pouquinho que eles trazem informações, que a gente consegue tirar alguns tipos de informações, até dependendo do detector. E que, no fim das contas, que é uma das partes mais legais também, que tipo de informações que eles trazem para a gente? Algumas das coisas que a gente consegue coletar dali são a direção de onde essa partícula veio, né? Então, a gente junta as informações de todas as partículas que saíram, né? Da interação do neutrino e a gente consegue fazer, reconstruir a informação do neutrino original. Então, a gente sabe de onde essa partícula veio, né? Então, sei lá, veio do Sol. Então, a gente consegue apontar, a gente consegue ver que ele veio do Sol. A gente consegue saber a energia dessas partículas, então, a gente reconstrói, junta ali, energia faz conta, faz conta, faz conta, a gente fala, o neutrino tinha tanto de energia. A gente consegue saber o tipo de neutrino que é. Juntando tudo isso, a gente sabe, né? Bom, se o neutrino que chegou aqui pra gente foi do tipo eletrônico, ele pode só ser formado em alguns tipos de reações ali. E se ele veio do Sol, então, a gente consegue meio que ir fazendo o caminho inverso, né? Pega a informação que a gente tem aqui e vai voltando, né? Então, ele veio do Sol, ele do tipo eletrônico. Então, quais as reações que acontecem ali? A energia, né? Então, a gente consegue saber os tipos de reações que acontecem ali dentro. Aí, o que a gente faz? A gente pega o neutrino aqui, por exemplo, numa explosão de supernova. A gente vai pegar o neutrino aqui, a gente vai apontar pro céu, ó, ele veio dali. E, tipo, eu não tô falando de um neutrino, tô falando de vários, né? Então, porque um neutrino pode estar vindo de qualquer lugar, né? Mas, por exemplo, numa explosão de supernova, a gente vai ter uma cacetada de neutrino chegando do mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a gente fala, opa, alguma coisa aconteceu ali. E aí, a gente olha pra lá e fala, olha, os neutrinos que vieram de lá são de tal tipo, eles têm tal energia e vamos ver o que tá acontecendo ali. Então, juntando com isso, a gente consegue saber os tipos de reações que estavam acontecendo ali, a gente consegue propor mecanismos pra acelerar as partículas até tal energia que a gente detectou. Outra coisa, eles não têm carga elétrica, né? Então, eles são neutros. Ele não vai ser desviado por nada. Então, ele veio direto. Por exemplo, aqui na Terra, a gente faz, isso aqui é mais fácil da gente enxergar, né? A gente tem vários experimentos que olham pra raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas que vêm também do espaço e que entram aqui na Terra a todo instante. A gente também está sendo bombardeado por vários raios cósmicos aqui nesse instante. Só que, raios cósmicos normalmente são partículas carregadas. E essas partículas carregadas, normalmente prótons, né? Que entram lá na atmosfera, elas vão ser desviadas por campos magnéticos no universo. E o universo está cheio de campo magnético. As estrelas têm campo magnético, os planetas têm campo magnético, então tem muito campo magnético aí. Então, quando um próton entra na atmosfera, a gente consegue também detectar as partículas que chegam aqui embaixo, a gente reconstrói o caminho, a gente sabe de onde o próton veio. A gente fala, ah, beleza, ele veio dali. Só que eu não sei se ele foi formado naquela direção. Ele pode ter vindo de outro canto do universo, ter sido desviado por campos magnéticos e entrou naquele ângulo na atmosfera terrestre. Então, eu não sei o que aconteceu com ele antes de entrar na atmosfera. É muito difícil você conseguir correlacionar. O próton veio daquele lugar. É muito difícil. Porque ele vai zigue-zagueando no universo todo. Mas o neutrino, não. O neutrino, ele vem direto do ponto. Então, toda a informação que a gente coleta dos neutrinos, a informação que eu digo, o tipo de neutrino que é a energia que ele tem, a direção e etc., ele vem diretamente dali. Ele vem diretamente do local onde ele foi formado. E aí, com isso, a gente consegue estudar o que aconteceu ali dentro, os mecanismos de energia, os mecanismos que aceleraram as partículas, as interações e etc. Então, a gente consegue saber o que aconteceu ali dentro para resultar num neutrino desse tipo que a gente detectou aqui. Existem neutrinos também aí, zigue-zagueando o nosso universo, desde a formação do nosso universo. então, tem lá, o Big Bang, etc., tem neutrino daquela época que foi formado que ainda está por aí. O problema é que esses neutrinos estão tão frios, que a gente chama tão baixa energia, que é muito difícil a gente pegar e captar e estudar essas partículas. Mas eles existem. Se algum dia a gente desenvolver algum mecanismo capaz de estudar essas partículas, a gente vai conseguir ter informação sobre o começo do nosso universo. O que é muito louco, imagina. É muito louco. Só para ver se eu entendi, dá para a gente usar o neutrino para detectar, para mapear muitas coisas que a gente não consegue enxergar hoje no universo. Uma supernova que está muito distante, a gente pode ter uma certeza maior de que ela está lá. Qual era a massa original da estrela, qual era o estágio dela, como que ela explodiu, quais eram os componentes que estavam ali dentro, do núcleo dela? O seu neutrino é tão eficiente para atravessar coisas e ele é um ótimo mensageiro porque ele é muito fiel ao lugar onde ele foi formado, exatamente por isso, por não interagir. Ele seria eficiente pensando nisso para enviar mensagens para outra civilização, assim? Sim e não. Ele seria super eficiente justamente por todos esses benefícios que você falou. Se a gente cria o neutrino, que você nem falou, a gente pode ter os neutrinos artificiais e a gente começa a jogar ele para os lugares. Exatamente, daria super certo. O problema é a taxa com que isso acontece é muito baixa, então a gente transmitir realmente informação de verdade com neutrinos, isso vai a uma taxa muito lenta porque o neutrino quase não interage com nada. então até o receptor, como que ele vai receber isso? Tá, tá. Esse que é o rolê, né? Então, transmitir informação assim, a gente precisaria criar uma cacetada infinita de neutrinos para conseguir mandar um pouco de informação útil para algum lugar, né? Então, esse que é o problema. Mas sim, se a gente algum dia conseguir desenvolver algum mecanismo, sei lá qual, de fazer com que essa transmissão seja mais eficiente, aí ia ser lindo, porque o neutrino é uma partícula sensacional para mandar informação, para transformar informação. Mas o problema é as vias práticas, hoje em dia a gente não consegue ainda. Acelera, Mônica. Acelera! Acelera, Mônica. Porque a expectativa de vida, eu tenho mais algumas décadas de vida e eu quero... Pois é. Eu quero o meu celular intergaláctico. Nossa, imagina, ia ser sensacional. Tudo lá para ligar para a galera lá em Marte, né? Imagina, eu sei. Demais, muito legal. Quando eu estava preparando a pauta, eu estava lendo o próprio site do Fermilab, que a Mônica comentou, e quando eles estão descrevendo as funções, vamos dizer assim, para estudos neutrinos, tinha algo descrevendo sobre a importância do neutrino para falar sobre a explicação da origem da matéria. E eu confesso que eu não entendi direito como que isso funciona e queria saber se é isso, como que funciona isso, que ideia que é essa, Mônica? Então, existem várias perguntas ainda não respondidas sobre o universo, né? E a gente conhece tão pouco de neutrino, ainda tudo isso que eu falei para vocês é pouquíssimo comparado ao que a gente ainda tem para entender sobre essas partículas, né? A gente consegue enxergar 4% do universo, né? Então, 4% do universo que eu digo enxergar não só olho nu, mas todas as detecções que a gente consegue fazer de neutrinos, de rádio, de radiação gama, qualquer coisa que a gente consiga detectar de alguma maneira, né? Com os olhos ou com equipamentos faz parte dos 4%, ou seja, é nada, né? Tem muita coisa que a gente quer ainda entender, tem outros 96% do universo que a gente quer entender, a gente sabe que esses 96% são compostos da matéria e da energia escuras, a gente não sabe o que elas são, a gente não sabe o que elas comem, não sabe onde elas vivem, mas a gente sabe que elas estão lá, pelos efeitos que elas causam no universo, né? Mas, né, sabendo que a gente é ignorante com relação a neutrinos, será que eles podem trazer alguma informação sobre isso? Talvez, não sei, quem sabe? Outra coisa, toda vez que a gente tem criação de partículas, as partículas, elas nascem aos pares, então, tá lá, nasceu um elétron, só que junto com o elétron nasceu um pósitron, então, você tem sempre uma partícula de matéria e uma partícula de antimatéria formadas, todas as partículas formaram assim, partícula e antipartícula, partícula e antipartícula, só que, a gente vive num mundo de partículas só, só de matéria, cadê a antimatéria, para onde que esse negócio foi? Em algum momento, teve algum desbalanço na produção de matéria e antimatéria, aonde a matéria ganhou, mas como foi esse mecanismo e etc., a gente não sabe, então, será que o neutrino, será que a nossa ignorância de neutrino também está atrelada a isso? Então, tem muita coisa que a gente precisa saber ainda, que a gente precisa entender ainda sobre os neutrinos, que podem trazer informações sobre outras coisas que a gente também não conhece no nosso universo, essa assimetria entre matéria e antimatéria é uma coisa que incomoda muito a gente, a gente sabe que antimatéria existe, mas cadê a minha antimônica, cadê a minha anti, sei lá, minha antigata, não sei, sabe, cadê a antimatéria desse universo? É o upside down. É, e toda vez que uma matéria com antimatéria, uma partícula com uma antipartícula, elas se encontram, elas se aniquilam em energia, então, era para a gente não estar aqui? Ou a gente está aqui porque a nossa antimatéria não achou a gente ainda? Então, mas onde que ela está? Você está guardando a antimatéria no seu bolso? Então, tipo, a gente está aqui, a gente existe por algum motivo e a gente não sabe ainda qual, a gente sabe que em algum momento desse universo aí teve um desbalanço na produção de matéria e antimatéria, né, alguém já deu uma respirada errada ali e aí desencadeou a produção só de matéria, mas cadê a antimatéria, o que aconteceu para isso? Então, não era para a gente existir porque a matéria com a antimatéria é aniquilar, não era para existir nada, mas já que a gente existe é porque aconteceu alguma coisa e será que tem o dedo do neutrino ali no meio? É isso que a gente quer descobrir. Será que o neutrino pode também explicar isso para a gente? Que incrível. Os neutrinos, eles são partículas muito nada a ver, assim, muito pequenininhas, muito leves, passam ali, a gente nem sabe que eles existem, mas eles podem estar cheios, eles estão cheios de mistérios, então eles podem trazer tantas explicações para a gente, mas tantas, e a gente tem que continuar estudando essa galera, Demais. Além de descobrir a origem da vida e do universo e tudo mais, só isso, o neutrino, ele também poderia servir, vamos, né, tentando trazer para o dia a dia, servir para alguma coisa, tipo, alguma tecnologia nova, além dessas que a gente brisou, né, de pensar em um celular, mas sei lá, um tipo novo de tecnologia que você imagina que poderia ser útil, assim? Bom, tem gente que fala, né, de uma bomba, de neutrinos, essas coisas, mas a probabilidade disso acontecer é ínfima, né? Uma das coisas que está um pouco a caminho, eu não sei que pé que está, que faz tempo que eu não leio sobre isso, mas neutrinos, eles podem ser produzidos, né, artificialmente em aceleradores de partículas e também em reatores de partículas, reatores nucleares. Então, uma das aplicações mais práticas para neutrino que eu consigo pensar agora é um experimento que é para tentar encontrar atividades nucleares ilegais por aí usando neutrinos. então se tem atividade se tem atividade de reator nuclear tem emissão de neutrinos. Então, em teoria, eu podia carregar meu experimento de neutrinos embaixo do braço, colocar onde eu estou suspeitando e ver se tem neutrinos ali ou não. Ilegais, você fala, tipo, ilegais da maneira... É, de enriquecimento, tipo, de países, né, no caso, né, enriquecimento nuclear para fazer bomba atômica, etc. Para essa gente toda precisa de reator nuclear, então, sei lá, né, só estou suspeitando que o meu vizinho está construindo ali uma bomba nuclear, em teoria, eu posso pegar meu experimento de neutrino, colocar aqui e ver o que está acontecendo, né, o que eu consigo pensar de mais aplicação, assim, no nosso dia a dia é justamente monitorar o uso de, né, a atividade de reatores nucleares. Mas, ainda não sei em que pé que está, porque é difícil, uma que eu não consigo colocar um experimento de neutrino embaixo do braço e sair andando por aí, né, os meus experimentos, eles são muito grandes, então, é complicado, mas, é uma das coisas que a galera pensa. Eu acho que também tem um monte de coisa que é aquele tipo de coisa, acho que você até comenta disso nos seus vídeos, é aquele tipo de coisa que a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo, e às vezes as novas tecnologias surgem porque a gente descobriu um negócio novo, né, tipo, ele meio surqueria, assim, né. Exatamente, eu acho difícil ter uma aplicação muito mais prática para neutrinos agora no nosso dia a dia, mas, né, a galera fala, ah, mas esse negócio não serve para nada, né, para que vocês estão pesquisando esse negócio que você não pode nem chupar e tomar um sorvete em paz, né. Então, é, para que serve o estudo de neutrinos? Eu não sei aonde o estudo de neutrinos vai levar a gente, né, eu não sei se algum dia vai ser possível ter uma arma de neutrinos, não sei se algum dia vai ser possível ter uma, um secador de cabelos à base de neutrinos que vai secar os seus cachos de uma maneira espetacular, não sei, mas, todo o processo de estudo de neutrinos envolve muita pesquisa, envolve muito desenvolvimento de novas tecnologias e é aí que é importante para a sociedade, né, então toda pesquisa científica para neutrinos, mais especificamente, ela tem um efeito colateral para a sociedade, então, por exemplo, aqui no Fermilab a gente estuda neutrinos produzidos em aceleradores de partículas, todo estudo de aceleradores de partículas tem um impacto gigante na medicina, os exames médicos que a gente faz, né, tipo, ressonância magnética, todos esses exames que a gente faz, eles derivam diretamente de aceleradores de partículas, eles são aceleradores de partículas, então todo estudo de aceleradores vai resultar em melhores equipamentos médicos, em melhores pesquisas médicas e etc, então, é aquilo, eu não vou acordar hoje e vou pensar, nossa, eu vou inventar um exame novo médico que pode detectar câncer assim, sei lá, não sei, algum tratamento novo, eu não vou acordar inventando isso, mas na minha pesquisa pode ser que alguma coisa me dê o clique e fale, nossa, eu posso usar isso para essa outra coisa, né, eu sempre, eu gosto de falar, né, a história de, sei lá, do micro-ondas, ninguém acordou e inventou o micro-ondas, ah, vou inventar um paranauê onde eu enfio a comida fria e ela sai quente, vou inventar um paranauê onde eu enfio o milho da pipoca e ela sai estourada, não, ninguém acordou pensando nisso, né, foram pesquisas, outras pesquisas que estavam acontecendo e aí o cara viu, nossa, essas micro-ondas, elas estão enchendo o meu saco, porque elas estão esquentando um negócio que não era para esquentar, aí ele falou, opa, mas peraí, e se eu usar isso E se fosse para esquentar para estourar a pipoca? Para estourar a pipoca, para esquentar a marmita que eu trouxe aqui para o trabalho, sabe? Então, esse é o caminho que a gente tem que sempre lembrar, por isso que a pesquisa não pode parar nunca em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas, a gente tem que estar sempre pesquisando porque o desenvolvimento de novas tecnologias acontece nesse processo, não é o resultado final muitas vezes que vai me trazer inovações, né? O resultado final vai me trazer respostas para algumas perguntas, né? Por que que o universo tem matéria e não antimatéria? Mas, na prática, isso não impacta em nada na vida das pessoas, né? Tipo, ok, matéria, beleza, partiu o trabalho, né? Então, na prática, isso não vem para a vida das pessoas, mas o processo de pesquisa vai trazer muitos benefícios. Perfeito. A internet, ela foi inventada por físicos de partículas. Quem que ia imaginar a internet do jeito que a gente conhece hoje, né? O WWW. Quem que ia imaginar que uma pesquisa de física de partículas no CERN iria resultar na gente tendo essa conversa aqui hoje? É. Ou você acessando o seu Instagram, ou você escutando o seu podcast favorito. Quem que ia imaginar que uma pesquisa em física de partículas ia lidar para isso? Né? Então, aconteceu que lá no passado, os pesquisadores do CERN, né, estavam trabalhando com física de partículas, é uma quantidade muito grande de dados que aparecem nesses estudos, então, é uma quantidade gigantesca de dados, eles precisavam de uma maneira segura para transmitir esses dados para a galera de outros lugares, para outros cientistas. E aí falaram, beleza, vou inventar esse rolê aqui que vai me ajudar na minha pesquisa. Pariu a internet, pariu o WWW. Perfeito. E fora também que, é isso, se, por exemplo, né, a pesquisa com o TEN, se ela traz um pouco sobre o universo, que é uma coisa que a gente tem tanta curiosidade em descobrir, eu acho que, assim, para mim já está justificado, porque faz parte meio da nossa humanidade, assim, buscar essas respostas. A gente sempre olhou para o céu e falou, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Então, a gente continua respeitando a nossa natureza de buscar essas respostas, eu acho que, putz, esse motivo já é, já tem que ser a nossa base, respeitar a nossa, a nossa angústia e tentar saber mais, assim, eu acho legal. legal. Eu também acho, é. Mas tem sempre a galera, né, do tipo... Para quem que serve? Ah, para quem que serve? Esse agente morrendo de fome aqui, vocês estão pagando para pegar a partícula fantasma. Tem sempre a galera que pensa assim, eu penso exatamente como você, tipo, para mim, só entender o universo isso já me faz, assim, feliz e eu acho que, para mim, isso é suficiente. Mas tem a galera que vai falar, mas, né, e essa gente tem que lembrar que eles estão vivos por conta da pesquisa, né? Sim. Porque algum dia alguém pesquisando, né, inventou, é, inventou, não, descobriu, né, o antibiótico algum dia. Porque algum dia alguém pesquisando inventou um tratamento para câncer. Porque algum dia alguém pesquisando inventou a internet. Então, tipo, as pessoas esquecem dessa parte, né, só focam, né, no daqui para frente. Bom, então, bora para o nosso disco de ouro, mas antes de começar o nosso disco de ouro, só lembrar da divulgação rápida das redes sociais e das plataformas de contribuição pelo Ciência. A gente está no apoia.se barra lociência e no patreon.com barra lociência caso você queira colaborar com o projeto. E se não der para colaborar financeiramente, lembra de divulgar o podcast ou os nossos vídeos, avaliar no iTunes, curtir o vídeo, compartilha, toda a forma de divulgação é muito bem-vinda para a divulgação científica e para o Alô Ciência. A gente está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, sempre no barra lociência. E para falar com a gente, pode ser pelo contato arroba lociência ponto com.br e pelo WhatsApp no 5511 94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, o alôciência ponto com.br. Agora sim, bora para o disco de ouro? Bora! Bom, gente, então vamos para o nosso disco de ouro, nosso quadro de dicas culturais de quem gravou o episódio. Vamos começar com a convidada? Mônica, quais são as suas dicas para hoje? Minhas dicas? Bom, para quem então também não me conhece, eu sou, né, eu também faço parte de um podcast chamado Physicast. Lá a gente fala de física e a gente sempre tenta trazer, né, a física mais para o dia a dia das pessoas, então a gente fala de maneira simples, de maneira divertida, a gente é um grupo bem grande de físicos e a gente está sempre trazendo coisas bem interessantes para a galera. Então eu sugiro o Physicast para vocês, já que gostam de podcast, então escutem também a gente, a gente dá umas viajadas bem loucas lá. Tem também, trazendo mais mulheres para ciências, porque eu acho que isso é muito importante, né, a gente tem que trazer mais mulheres para a nossa área. Tem o canal da Bibi Bailas, que chama Física e Afins no YouTube, então a Bibi é uma outra física, uma mulher sensacional, então sigam ela no YouTube, o canal Física e Afins, e ela também tem a página no Instagram dela, que chama Bibi Bailas, e ela também faz parte de um podcast chamado Panoramas, então também vão lá escutá-la. Massa! E tem o seu Instagram também, né, que você... Ah, tem o meu! Por favor! Uma influência, não esquece do próprio Instagram. Então tem lá o meu também, né, então Mos Nunes, M-O-S Nunes, tô lá no Insta e tem também meu canal no YouTube que é fresquinho, começou há pouco tempo e chama Afísica. Boa! Foi lá que a gente conheceu, inclusive. Valeu! O meu é só uma série do Cosmos mesmo, pra relembrar. Tá, vou falar duas coisas, então. A Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, do temporada 1, o episódio 6, que fala sobre várias coisas, ele fala sobre a vida numa gota de orvalho, é lindo, e no meio dessas brisas aí ele fala de neutrinos, ele mostra aquele laboratório que a gente citou e é muito massa, muito lindo e dá pra mostrar como que a física é uma coisa incrível e como que a ciência se liga, né, ele fala de história da ciência, ele fala de biologia, ele fala de várias coisas. E já que estamos falando de física, eu quero recomendar a série Dark, que tá todo mundo falando. Boa! É uma série confusa, mas ela se fecha muito bem, ela não é que nem Lost, eu adoro Lost, mas eu não entendi muita coisa e eles não explicaram muita coisa, por exemplo, mas Dark, eu acho que ele é muito mais bem fechadinho, mais bem, pelo menos na história ele tenta se explicar e se você não entendeu, vá atrás de algum podcast, tipo o Physicast, falando sobre Dark, então dá uma olhada lá, cara, é muito legal, série Dark do Netflix. É isso. Bom, a minha dica cultural é o que eu li nas férias, que é o livro do Cosmos, do Carl Sagan, que foi lançado em 2009 pela Companhia das Letras. É muito bonito, tô tentando ler o livro e ver os episódios da série antiga, da década de 80, do Cosmos Antigo. O livro é maravilhoso, as frases do Sagan são muito tocantes, um dos capítulos que eu mais gosto, se eu não me engano, é o capítulo 11, que ele fala sobre memórias, e ele vai falando sobre a nossa capacidade de se comunicar, ele fala do cérebro, ele fala da comunicação entre as baleias, assim, ele fala da nossa vontade de criar livros pra guardar as nossas memórias. Bom, tudo isso tô falando, mas o livro inteiro vale a pena, é maravilhoso, e acho que é um jeito muito poético de ver a ciência também, que acho que é bonito. Beleza, show. Então é isso? Bom, queria agradecer muito a Mônica, acho que o episódio foi muito legal, que bom que você topou participar. Já aproveito pra fazer outros convites, se você topar, acho que vai ser muito legal. Eu gostei bastante do episódio, então obrigado pela participação. Gente, eu que agradeço pelo convite, fiquei super feliz quando eu vi o e-mail, muito, muito, muito obrigado, adorei participar. Divulgação científica é uma coisa que é muito importante, né, pra gente trazer mais ciência pro dia a dia das pessoas, e, pois é, vamos fazer outro sim. Fechou, então. Valeu, voltamos no próximo episódio, ou quando tivermos mais fichas. Falou. Falou. Beijos. Beijos. Esse episódio é uma produção de Alô Ciência, com pesquisa de pauta por Lucas Andrade e Marco Marques. Edição feita por mim, Amanda Guedes, e arte da vitrine por Lucas Andrade.